Porra, eu cheguei longe, cara Ah, você tem o patinho no ar, mano Ah, ele vai passar, não! Eu caí, eu caí! Eu caí, eu caí, que ele é idiota! E aí, manos, antes de começar esse vídeo Eu tenho um recado muito importante pra você Que sonha em trabalhar com algo tão maneiro quanto eu Se você trabalha com games, mídias sociais, empreendedorismo, internet Você precisa estar preparado E no topo da descrição tem um link Com um novo curso da ESPM Que vai te preparar pra esse mercado tão incrível Esse curso prepara você pra atuar nas empresas Nos diversos ramos de game, tecnologia e comunicação É o curso de sistemas da informação em comunicação e gestão da ESPM Você vive conectado, você vive compartilhando Você vive em redes sociais E você sonha em empreender e trabalhar Essa interação global em tempo real Filares em sistema de informação, desenvolvimento de apps Empreendedorismo digital, né, startup Tecnologias inovadoras, realidade virtual que tá muito na moda, tá ligado? Big Data e Game Management Triando em gerenciamento de games, aplicativos web e mobile, digital business e tech Nesse curso você pode atuar em empresas de comunicação digital, agentes de comunicação, empresas de tecnologia e muito mais A ESPM apresenta uma estrutura de padrão internacional scale up, um laboratório de ponta Colas inovadoras que privilegiam metodologias ativas de ensino e aprendizagem Tem até mesmo um game lab Espaço pra pesquisa e experimentação lúdica por meio de games Fica de olho porque a ESPM tem um programa de bolsas muito legal E com certeza vai se encaixar no seu perfil E você agora? As inscrições vão somente até o dia 18 de novembro porque a prova já é no dia 20 de novembro Acesse www.espm.br barra tech Fica um T-E-C-H, ok? O link tá aí no topo da descrição Também tá aqui aparecendo no vídeo Não perde essa chance, cara É uma oportunidade única pro seu futuro Invista nisso Se você gosta, se você é apaixonado Eu recomendo Eu sou muito feliz com o meu trabalho Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho de trabalhar nessa hora maravilhosa Se você clicar nesse link e for conhecer o curso ESPM O link tá no topo da descrição E agora, vamos para o vídeo Bora, bora, bora A gente tem um alvo nessa porra Sniper versus ciclista Passar piroca no Didi É, foca todo mundo no Didi, mano Eu sou o casaco vermelho Entendi O único problema é essa boneca do Dinata Fora isso, tá tudo certo A gente corre, a gente tá correndo A gente tá correndo Vai, bora, bora, bora É Gary's mod, é Gary's mod Vai lá, vai lá vocês na frente Olha o desespero Toma, já tomei aqui Já tomei tiro, velho Eu vou de bike, hein Vai dar merda isso aqui, vai dar merda Caraca, eu não tô muito, muito Não, eu vou comer um lanchinho aqui, peraí Muito amplo Vai dar merda Ai, eu já tomei Ai, ai Ai, ai Ai, eu caí, eu caí Ah, tomei, tomei Caraca, que verda Ai, ai, ai meu Deus Ai, 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 ai Vai ser uma boa boa O que correu? Ah, só tinha eu Todo mundo focou em mim, velho Porra Não, tem um cavaco Ai, ai Ai, cara, tem um carro aqui Como assim? Vai cavaco, vai cavaco Não, cavaco Não, cavaco Filho, essa pulpa Se rolou Porra Cavaco ficou rolando, cara Que porra Ele ficou Porra Qual eu acho que é a maior da rampa Que eu não entendi A rampa você tem que descer da bike Descer da bike Não, não, não Tem que pular Tem que pular Porra, eu desci da bike Foi de boa Vai dar Dá, dá pra subir Você foi de boa Porque eu tanquei o tiro Que ia na sua cabeça, filho O problema é Que a porra do carro lá, cara O carro me fodeu Eu vou matar esse arrobado Meio estranho subir com aquela porra ali de bike, velho Não, dá sim Dá, dá Foca no Didi Foca no Didi Foda Foca não, mano Você BMX é seu segundo nome, né Sou viado Não, não mata eu Eu sou o de vermelho Não me mata Vou dar um pulinho antes, cara Vamos lá Vamos matar esses caras aí Vamos ser assassinos Bora Ah, eu acho naíper vagabunda É Naíper vagabunda Tá fraquinha, né Puta, mas cresceu o cabelo no meu personagem de novo, velho Por que minha vida não é assim também? Onde eles estão? Tá, tá, tá Tão lá, tão lá Vai ser até alguém Acho que o esquema é a gente Focar na rampa ali, hein É, vai dar uma montoeira de gente Não! O cara me derrubou, mano Se fodeu Eu vou ficar na rampa Minha vida da puta Ó, tirei isso de um Ó, o cara rampou O cara rampou Nossa Cara, tem um cara muito na frente já Merda Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Deu outro zíno Vamos lá, vamos lá Vai cair também Morreu, morreu Morreu, morreu Boa, boa Dave Tem mais, tem mais um vindo aí Tem mais, tem mais arrombado ali, ó Errou, errou, se fodeu Não dá pra ir sem bicicleta não, hein Não dá pra ir sem bicicleta Não dá pra ir sem bicicleta Não, mas do resto Morreu Morreu? Acabou? 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 Boa, boa, boa Tem que ir de bicicleta Porque tem que dar o porra É muito difícil pra quem tá de bicicleta isso aqui É muito Já se fodeu Ah, mas o cara me derrubou da baixa Mas você viu que o carro demora pra aparecer, ou Dave? O carro demora O carro demora, o carro demora uma carinha pra spawnar ali Se passar a milhão lá, não tem que pular o carro É Então é pra ir Na verdade o carro tá no alto E é só usar a parede azul, mano Tem uma parede azul, ele é só usar ela Ah, mano É, não espalha não Eu não vi que tinha que derrubar o carro Vamos lá, hein, gente Bora Vamos usar as nossas habilidades bicicletísticas Passar Habilidades de quê? Bicicletísticas Eu não tenho Eu tô no alto, cara Vocês estão todos voando Eu também Foi Ai, ai Cuidado pra não levar Solta essa porra aí, Dinato Ai, ai Mas Caralho Mas qual que é? Ai, que é isso? Que é isso? Ai, ai, tomei Tomei Ah, cara Ah, o carro apareceu, velho Ih, já tem um carro ali, ó Ah, cara, eu já me fodi, velho Ih, o carro de polícia ficou no meio Ah, o carro ficou no meio Deu pro lado, deu pro lado, deu pro lado de boa Vai, vai, vai Eu consegui, eu consegui Ah, eu consegui Ah, tomei Também, também Vamos, vamos, vamos Que isso, cara? Não Vai Ele matou, velho Não, 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 não Eu caí Porra, eu, eu, putz Eu cheguei longe, cara Ai, passei Eu caí, eu caí Eu caí, eu caí, que ele é idiota Levanta Levanta, Mongo, levanta Dá pra entrar Esse cross é muito largo Ih, tá cruzão Olha só Conseguiu, Matipi Olha só, rapaz Pô, garoto Vai Pera aí Pera aí, eu tô com medo Eu tô com medo de fazer cagada Vai, só atirar ali em cima Tranquilidade total Tranquilidade Tranquilidade total Filhão, eu sou de ferro, tio Vai segurando Boa Aí, time Caraca Agora sim Boa, caceta Patofão regaçou agora Nossa Por essa eu não esperava, viu, querido Vou te falar que estou surpreso Nossa, Matipi Deu um salto lá no final Eu pulei carro de polícia É, eu não acreditei não, velho Falei, ó, vou te falar aqui Foi boa, foi boa Bagulheira Vamos lá, hein Agora é a vez de se vingar do Didi Agora Acho que não pode dar mole, né Tô bravo Já que a gente conseguiu fazer a grande virada Vou derrubar do time Vou derrubar o time inteiro aqui Tá, já começa mirando lá Pra ser o cara que acabou isso que derrubar Já começa, já vai Já, ó, ó, ó Pimba Nossa Opa, saí tem que... Ah, minha mira tá um pouquinho pra baixo, velho Dei três giros, mas não peguei um na cabeça Que merda Ih, os caras tão... Tem que derrubar os carros, tem que derrubar os carros, boa Opa, derrubou tudo já Derrubei os carros O cara caiu no carro O cara caiu no carro O cara tá tudo se fudendo ali Boa, boa, boa Olha o Didi, olha o Didi Olha o Didi, olha o Didi Olha o Didi, olha o Didi Nossa, todo mundo que acertou já era Falou Didi Nossa, tem mais ali, tem mais ali Olha, travou, travou, se ferreu Vai ver Você caiu? Você caiu? Você caiu? Você caiu esse que tá aí na frente Ah, esse cara caiu Você tem outra, não morreu Acertei a bala Caralho Tem que derrubar os bagulho nele, derrubou os bagulho nele Caralho, acertei duas balas, mané Caiu, caiu, caiu Ele caiu Já era? Já era Tem um, tem um ainda Não, tem não, tem não Tem não, tem não Tem não, tem não, o cara que caiu Ele tá vivo, mas ele caiu Ah, vou me jogar, vou me jogar Não, não, acho que ele tá vivo, hein Ah, não, foi Boa, agora é a rodada final, time Ainda não, senhor Não, a gente vai ganhar A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Eu acredito Primeiro me derrubaram Deu um pouquinho de burrice Às vezes ataca essa burrice Na verdade, essa é normal Derrubaram todos os carros do mundo Mano, eu foquei em atirar nos carros, velho Bora Bora Solta, solta o galão, solta o galão Solta o galão Solta o galão que é uma arma Ai Ai, tô Ai, acertei o cavaco e o ADJ Caralho, eu tomei dois pipocão no rabo, mano Ah, ele é mentira Ah, o carro atrapalha Ah, não Nossa, nossa Ai, não, não, não Ah, cara Encheram de carros Ah, o carro na minha cabeça, velho O Patip não morreu, é sério? Olha isso, cara Calga em cima de mim, cara O Patip, ele tá buscando a bike dele ali Ah, tomei Não dá, não dá pra pular Não dá pra pular, essa é a bike, que merda Ah, cara Ai, caceta O Patip voltou pra buscar a bike dele e tomou Eu tomei uma carrada na cabeça, velho Vai se ferrar Ah, eu tomei uma carrada também Nossa, eu derrubei os carros Esmagado pelo Arturgo Que dico Arturgo live? Nossa, a gente tem que ganhar agora Ó, atira nos caras que eu vou atirar nos carros Tá, então a gente atira nos carros Beleza Mas sai tirando vai, rapaz Já vou começar a derrubar desde o primeiro Eu vou derrubar tudo Mas dá uma carrada na cabeça Dá uma segurada, Cavaquinho Demorou Quando eles pegarem a bike sair da bike Você começa Eu derrubei dois com o carro na cabeça Pô, tomei uma carrada Foi mancada, velho O DJ voou O DJ voou O Patip foi esmagado e voltou De pé, não entendi nada Ah, tô torto Ai, caralho Ó, tem um atrasado Tem um atrasado, ó Ai, que resistência Ele caiu, ele boa Não, já quase que derrubou de novo Boa Boa, cabaco Ótário Me derrubou aqui, mano Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho vacilando lá Tomou dois no pezinho Ih, caiu, ele caiu Vai, 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 vai Corre, que isso? Que isso que as caras do mundo estão Mas não vai passar Mira no que tá Ó, mira no que tá Ó, mira no que tá Mata no que tá Derrubo os carros, derrubo os carros aí Ih, caiu, caiu Tô derrubando, tô derrubando Ele tá no chão, ele tá no chão Caralho, não morre Esquece esse cara, gente Esquece esse cara Ah, caiu, caiu Esse cara te matou o Didi O Didi passou, o Didi passou Não Não Não, cara Ah, eu não acredito Não, não, não Didi, eu te dei muito tiro, Didi Eu te dei muito tiro Nossa, eu tô fazendo com um pingue de vinho Ih, o tank ligou Ah, eu não acredito nisso 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 Foda-se Eu matei antes, velho, você tá louco Nossa, o Didi é muito cagado, gente É muito cagado, velho Nossa, eu dei tanta bala nele, velho Não creio, não creio nisso Ah, eu não acredito O bicho é muito largo, velho É muito largo É, eu não vou dar dica Rabo virado pra lua do cacete, velho Dá dica aí, Didi Ah, a dica era comprar colete nesse bagulho aí, né Tudo bem É, eu já coloquei colete na dica nada, cara Não tem colete pra cabeça, né? Não Não Mas do cavalo deve ter Ah, pô A banca é capacete natural O meu é um capacete natural, porra Ah, cara Puta merda É, vai ganhar, vai perder, vai ganhar Perdeu, perdeu Perdeu Tira o galão, tira o galão, tira o galão Ai, 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 ai Nossa, o dilata já tomou O dilata já caiu, palhaço, honra O dilata caiu que nem um cocô Aí, o carro caiu fora Boa O carro dois já era, boa Nossa, o carro já era Nossa, você ia pular tudo Eu errei, eu errei, eu errei Caramba Caramba Porra, porra, porra se Seu acabou Eu errei, eu errei, velho. A minha bicicleta... Ah, olha isso, cara. O meu dropou pra trás, ah. Vou morrer, velho. Ah, vai tomar muito. O DJ foi muito empolgado ali. Cara, a minha bicicleta passou por cima e passou azul. Ferrou, aqui ferrou. Passou direto, velho. Vai, vai, vai. Patife, vai lá, Patife. Eu acredito, hein. Vai. Ai, meu Deus. Dá pra chegar, dá pra chegar. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Vai, Patife. 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 Aê, Didi. Eu não aconselho pra gente cair, não, Patife. Oh, o que aconteceu? Como que aconteceu? Sim, cara. Mano, eu tava coberto. Mano, que absurdo. O Didi tá cheatado. É Rax aí. O que você fez? Não, não, não. Não, mas na hora que o boneco vai subir, dá pra ver lá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. O que você fez, Didi? Mano, o boneco do Patife tava do lado do tanque na frente. Dá pra ver. Não tava, não, velho. Ele tava entrando. Ele tava entrando, cara. Ele tava entrando no tanque. Aqui não tava. Aqui tava. Ah, olha que quebrado. Ah. Ah, não. Não curtiu o serviço. Também nem dislike. Isso são os mods do Didi, né? Ah, mano. É. O Didi, ele é mais rápido. Ele mira de cima. O Patife não tomou tiro. Ele explodiu. Ah, que absurdo, velho. Ah, eu peguei, eu spawnei um tanque aqui. Que absurdo. Não tinha entrada. Só tinha entrada.